Tudo começou na Inglaterra. A ideia era falar sobre pesquisa e conhecimento científico em um lugar mais descontraído. Então, por que não ouvir uma palestra ou discutir sobre física quântica, por exemplo, tomando uma bela cerveja? Esse é o objetivo do Pint of Science, que teve sua primeira edição lá em 2013. Aqui no Brasil, já são 22 cidades participantes. A primeira a aderir ao festival foi São Paulo com a USP. E foi com eles que o professor Lauro conversou para começar o Pint of Science aqui em Curitiba. E a primeira edição curitibana deu muito certo. Aqui em Curitiba, esse ano foi a primeira vez. Fizemos em três bares, dois bares e uma cervejaria. Sucesso absoluto. Quase duas mil pessoas frequentaram esses três dias, esses três locais. Então, estamos muito satisfeitos. O principal objetivo do evento é promover a divulgação científica de um jeito divertido. Extrapolar os conhecimentos de sala de aula para locais fora das universidades. Quem é que não iria gostar de passar um tempo bacana e ainda de quebra aprender algo novo? Com o sucesso da primeira edição, as próximas já começaram a ser pensadas. E o evento tem tudo para crescer aqui em Curitiba. Um benefício tanto para a universidade, para a sociedade, quanto para os locais onde as discussões são realizadas. A ideia, quando eu fiquei sabendo dessa proposta, eu pensei. Curitiba atualmente é uma cidade que está investindo muito em bares e os bares estão investindo muito em cervejas artesanais. Então, por que de repente não combinar cerveja artesanal, nós temos inúmeras fábricas aqui em Curitiba e na região metropolitana, e ao mesmo tempo fazer a divulgação de ciência. Sucesso garantido para 2018, já estamos nos preparando.